E ok, ok, estamos aqui no Minha Mora Responde 2, o primeiro foi muito bom, tinha muitas perguntas e agora estamos fazendo o segundo, então eu dei as perguntas e responderei para vocês, yes? Então, let's go! Tiago, para quem não tem condição de ter aula de dança, você acha que consegue aprender a dança em tutoriais no YouTube e afins? Yes, temos hoje a internet para isso, para usar a nosso favor, então se você não tem onde fazer aula, não tem onde treinar em um estúdio, procure a internet, procure perguntar também para os profissionais que você segue, se inspira, mas com tutoriais dá para você já ter um belo aprendizado. Porém, ainda não substitui as aulas tete a tete, pessoalmente, aulas físicas, que você vai até o estúdio, aprende com o professor, então quando tiver um workshop aí na sua cidade ou próximo à sua cidade, tente ir, não fique com receio, não tente arranjar alguma desculpa, vai que vai para cima, tá? O de um workshop, já cola nele, faz a sarrada de Beepsei, Beepsei, eu não sei falar, gente, Beepsei, Beepsei, do BTS, kkkkk, ah, e se puder faz um tutorial de Cat and Dog futuramente, tutorial eu faria um dia, e aí, a sarrada. Você quer, queria ser cantor? Canta alguma música do BTS, por favor. Shippa... You make me a boy with love, oh my my my, oh my my my, have you all my life. Su соответ relatives, me recommendations, meama, oh my my my, oh my my my, ooh haaaaaaaand! Looking from me, right, and heуки me, I'm just reached out... Você tem sonho de ser lançado mundialmente, famoso? Eu tenho um sonho de ser reconhecido pelos profissionais mundialmente, quero trabalhar, quero treinar, 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 treinar pra chegar, é... reconhecido nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Europa, pelos dançarinos, agora se eu for reconhecido por outras pessoas que não estão no meio da dança, talvez seja um pouco mais difícil, porque quem vai conhecer mesmo vai ser a galera da dança, até porque tem um pessoal famoso da dança, que se eles andarem aqui no shopping em São Paulo, ninguém vai parar eles, porque eles são famosos no meio da dança, ser famoso fora do meio da dança com a galera que não é da dança, acho que vai ser legal também, não sei, não sei como é ser um famoso que não consegue andar na rua, que não consegue ter sua privacidade, então só sentindo a pele pra saber. Júbis Creuda Olivia, com quantos anos você começou a dançar? 13 anos. Te amoooooooooooooo, é nóis. Júlia Lima me mandou um questionário, umas perguntas e também dúvida ao mesmo tempo, conhece um homem leandense? Conheço. O que é, é uma escola de dança ou o quê? Se você perguntou o que que é, é uma escola de dança. Se for você, queria dançar lá? Sim, se for eu, eu gostaria de dançar lá. O que prefere saber? O dia que vai morrer ou como vai morrer? Do nada, quer saber da minha morte. Você tá perguntando de dança? Vamos lá. O dia que vai morrer ou como vai morrer? O dia que vou morrer. Porque aí, se eu souber o dia, eu vou fazer tudo que eu quero até esse dia e aí, como eu vou morrer, dane-se. Pelo menos vou ter aproveitado minha vida até os últimos momentos. Isabela Ribeiro, qual o passo mais físico que já aprendeu até hoje? Nath Silva, quem é sua maior inspiração na dança? Expiração. Não existe essa palavra nesse contexto, tá bom? Mas, ó, é inspiração. Mas vamos lá, eu entendi o que você quis dizer. Ixi, olha os cachorros tretando. Minha maior inspiração, primeiramente, são meus amigos que ficam ao meu lado. Não só da dança, mas pessoas que me inspiram a ser melhor, que me motivam, que sempre me colocam pra frente, me mandam energias boas. São pessoas que me inspiram porque, ao estar do lado deles, eu fico inspirado em ser melhor. Então, isso já é uma inspiração. Agora, a inspiração de dançarinos fora do Brasil, eu me inspiro bastante no Ia Istiúd, aqui, Dilan Maioral, aqui, Xian Liu. Keone e Mari, o casal que eu mais amo. Então, são essas quatro pessoas que me inspiram bastante por questões de filosofia e também de movimentação que eu gosto bastante. Então, são mais essas. Isabela Ribeiro, responde esse velho dilema em minha vida. Se o Pinocchi disser que o nariz dele irá crescer, o que acontece? Não sei. Mano Lopes. Oiê, Thiago, coraçãozinho. Então, qual é o seu passo favorito do hip hop? Meu passo favorito do hip hop? Eu não tenho, mas... Ih, os cachorros estão atacados hoje. Eu não tenho, mas... Meu Deus. Eu não tenho, mas eu gosto bastante de vários passos, então... Não tenho, assim, um favorito, né? Mas o que eu uso pro meu OK é o O. W-O-A-H. OK. 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 Seus pais sempre te apoiaram sobre ser doçarino? Não. No começo eles não apoiavam, achavam que não ia dar futuro, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir mercado pra isso, porque o mercado artístico no Brasil, infelizmente, é ruim, né? E como pais, eles querem que a gente se dê bem, então eles querem que eu fizesse faculdade, trabalhasse, mas... Como eu não queria, eu falei, não, vai ter que dar certo ser doçarino. Vou pra cima treinar, fazer aula, estudar bastante e hoje eu consegui e hoje eles me apoiam. Que outro estilo de dança você gostaria de aprender? Gostaria de aprender... Me aprofundar mais, né? Porque eu já tive aula, mas contemporânea eu gosto bastante. E o que você acha bonito? Acho bastante bonito, muito bonito, afro. Mano, ver a galera dançando a essência mesmo, a galera raiz dançando, é de arrepiar. Luana Oliveira, chegue em um lugar e comece a dançar do nada. Hélio Duarte, você é muito lindo, você sabe cantar uma música da MC Ludmilla? Vou te ensinar como se bota pra fuder. B, se empina da bunda, subo com a mão no cabelo, quebro, de ladinho eu quebro, na boquinha eu levo o dedo. Se eu me invocar... Ali no castelo, castelo. Você tem um estúdio de dança? Aonde? Não, não tenho um estúdio de dança. Só dou aula em estúdios de dança que não são meus. No estúdio Westside, vai ter o link na descrição deles, que eu dou aula lá de segundo e sábado atualmente. Pode ser que se você for ver esse vídeo daqui 5 anos, não esteja mais dando aula lá. Mas, atualmente, Westside Full. Entra no Instagram, tem aula todo dia. A minha é de segundo e sábado. E quero ver vocês lá, fazendo aula, estudando aqui em São Paulo. E, ok. Kimboran, tenta dar um mortal. Vou fazer o meu caindo. Cicu, vento. Cicu, vento. Tem que meter o lobo, tem que meter o lobo. Ai, Jesus Ai, eu tô com muito medo Gente, eu sei fazer mortal Mas faz tempo que eu não faço Aí, nesse momento, eu tô com medinho Mas eu tenho que perder esse medo Caramba O que eu tô com medo, meu? O medo É pra fortalecer Dois mil anos depois Tá, agora Ai, peraí Cansei Vai lá E esse foi mais um vídeo desse canal Meu amor, eu respondi dois Tô aqui com a banana Porque eu tive que comer Porque depois esses mortais Pra não dar câimbra, né? Vamos evitar Então é isso Se você gostou Se você tem mais perguntas Comente nesse vídeo Que é desse vídeo Que eu vou tirar as perguntas Pro meu amor, eu responde três Então perguntem Perguntas criativas Perguntas desafiadoras Perguntas sérias Não sei O que der vontade Então Ficamos por aqui Esse foi mais um vídeo Até o próximo E Oh 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 E Oh Ok 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 Ok